E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Saiu finalmente o novo plano de concessões do segundo mandato de Dilma Rousseff. 198 bilhões de reais em obras. Deus sabe quanto desse valor vai sair do papel nos menos de quatro anos que ainda restam à presidente. Mas o governo se esforça. Na véspera desse anúncio, o ministro Valdir Simão, chefe da CGU, Controladoria Geral da União, uma espécie de xerife da Administração Pública Federal, informou que as empresas enroladas no escândalo da Petrobras vão poder participar normalmente dessas licitações do novo plano de concessões do governo. Há hoje na CGU 29 investigações abertas contra empresas pilhadas na Operação Lava Jato. E o ministro disse que até o momento não há nada que impeça essas empresas de participarem das licitações. Elas só poderiam ser excluídas do processo se já tivessem sido condenadas pela CGU, consideradas inidôneas, inaptas para contratar com o governo. Como isso não ocorreu ainda, elas podem participar das licitações. E quanto tempo a CGU ainda vai demorar para concluir os processos de investigação? Bem, o ministro não soube precisar uma data. Ele disse que os processos duram 180 dias, mas que podem ser prorrogados. Alguns deles já foram, inclusive, prorrogados. E se algumas dessas empresas enroladas conseguir vencer alguma licitação e obter algum desse contrato, novo contrato de concessão com o governo, e depois for considerada corrupta, for condenada? Bem, aí diz o ministro que, ainda que condenada, ainda que considerada formalmente corrupta, a empresa vai poder tocar normalmente os seus projetos, porque obteve os contratos antes da condenação. Costuma-se dizer que o crime não compensa. Não é bem assim, não é que o crime não compensa. É que quando compensa, o crime muda de nome. E em respeito às crianças que ainda podem estar na sala, é melhor que a gente não diga o nome. Boa noite.